Fala nação rubro-negra, a primeira sexta-feira do ano começou com novidade. O técnico português Paulo Souza chegou ao Rio de Janeiro às seis e meia da manhã com parte da comissão técnica e já veio conhecer o CT Georgelau. O treinador encontrou alguns atletas como João Gomes, César e Gabi e depois iniciou as reuniões e o trabalho para a primeira semana de pré-temporada. Confira tudo o que rolou! Música Na chegada ao aeroporto, o treinador aproveitou para falar com a nossa repórter Luana Trindade sobre a oportunidade de trabalhar no Flamengo. Estas possibilidades não acontecem muitas vezes, porque o Flamengo sempre esteve presente em qualquer pessoa que ama futebol, em todos os quatro cantos do mundo. Então nós fomos vivendo sempre, eu fui sempre vivendo o Flamengo, mesmo ainda quando jogava. E quando tens a oportunidade de poder vir a representar um clube com esta grandeza, a emoção é total, não só minha, mas toda a minha família, também muito entusiasta, muito contente, muito feliz de poder estar neste projeto. Depois da forma como o Marques e o Bruno procuraram conhecer-me, porque eu acho que é assim um grande trabalho que tem que ser feito da parte dos clubes. E você já tinha vindo ao Brasil? O que você mais gosta do Brasil? O que você ainda quer conhecer? Se der tempo de conhecer na pauta. Não, já há algum tempo que não venho, eu e a minha mulher já, nós tínhamos bastantes amigos no Rio e fizemos várias viagens extraordinárias, sobretudo porque nós gostamos muito da natureza e gostamos muito de um artesanato muito próprio. E vocês têm artesanato muito rico, ou seja, vê-se a criatividade, vê-se a capacidade, o amor que implicam em tudo aquilo que fazem. Mas sobretudo a vossa alegria, ou seja, e é essa alegria que eu também quero viver nos meus 24 horas por dia, de forma depois também a poder retribuir a toda a torcida. Já poder organizar e planificar a segunda-feira para a chegada do jogador. Fala, 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 fala Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.